E hoje a casa do prefeito afastado de Mongaguá amanheceu pichada. Arthur Parada Prócida segue preso na carceragem da Polícia Federal em São Paulo. O ato de vandalismo, apesar de totalmente injustificável, é um reflexo do sentimento que tomou conta da cidade de mais de 51 mil habitantes. Muro pichado com dizeres direcionados ao prefeito de Mongaguá, Arthur Parada Prócida, do PSDB. Ele foi preso na semana passada por suspeita de lavagem de dinheiro. Na Casa do Político, policiais federais localizaram 4,6 milhões de reais, além de 216 mil dólares. A defesa alega que a moeda nacional é sobra de campanha. Já os dólares são de uma herança do pai. O ato de vandalismo aconteceu pela manhã, seis dias depois de seu nome aparecer entre os investigados da Operação Prato Feito, que desarticulou um esquema que fraudava recursos do governo federal à educação. O caso teve repercussão em todo o país. Para as turistas de São Bernardo do Campo, esse fato mancha a história da cidade. É uma tristeza, né? Mas isso daí é o país inteiro. A hora que você liga o jornal, é só isso que a gente ouve. É uma pena. É uma pena mesmo. Porque tanta coisa dava para ser feita, né? Melhorar a situação desse povo mais necessitado, que não tem um convênio, que não tem dinheiro para pagar uma escola. É muito triste. Pensar que eles estão nadando no dinheiro e muita gente aí passando fome, passando problemas de segurança, educação, saúde, postos inaugurados e sem médicos. É muito triste. O clima turbulento na política não tira nem um pouco o brilho e as belezas naturais de Mongaguá. A cidade, com mais de 50 mil habitantes, busca superar esse momento, na esperança de dias melhores, onde o assunto seja o que ela tem de bom. Estou vendo que o senhor está olhando esse marzão aqui. O que mais te encanta aqui na cidade de Mongaguá? Só o mar. O mar e a sossego. Tranquilidade fora da temporada, né? Aqui ela é gozada. Ela diferencia de praia grande e do lado de Santos, porque ela parece que ela é pequenininha, né? Pela extensão de praia, né? Então ela é bem pequena. Então eu acho que ela fica meio charmosinha por causa disso. É que o sol volte a brilhar na cidade, que ainda vive dias cinzentos.